E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado, o Shiro finalmente teve a sua mudança de coração e esclareceu tudo para todos em Shibuya. Ele contou para todos o que estava acontecendo, que ele foi o responsável por tantas paradas mentais e colapso psicótico. Porém, eles estão com algum sentimento de... está faltando alguma coisa. Eu não sei vocês, mas... é como se as coisas não estivessem resolvidas ainda. Eu acho que nós vamos descobrir mais sobre isso agora, nesse episódio. Assim que eu alimentar essa planta, porque já faz um tempo que eu não alimento ela. E eu sinto que ela estava com saudade de mim. Assim como eu estava com saudade de gravar em outro horário. Cara, Mona, você não faz ideia. Os últimos dias têm sido bem difíceis para eu gravar essa série, mas... Estou feliz que as coisas estão voltando ao normal. Bom, eu quero ler alguma coisa aqui, ó. O tempo que nós temos. Para finalmente terminar o... Fuck. Eu sabia. Eu tinha esquecido dele, mas eu quero terminar o Comitif. Ah, vamos com ele antes. Eu vou terminar esse livro finalmente. Ele está aqui com a gente há o quê? Há meses? Vamos terminar logo isso. Os chefes não esperam muito de si mesmos, mas... Eles exigem muito de si mesmos, na verdade. Eu amo o som da palavra chefe. Eu queria se chamar de chefe. Você já disse isso. Então você terminou o Comitif. Você quer que eu te chame de chefe a partir de agora? É brincadeira. Você já devia me chamar de chefe já há um bom tempo, Mona. Eu literalmente sou o seu... O seu líder, ok? Eu estou mais para um líder do que para um chefe. Bom, finalmente terminamos. E sim, devíamos ir dormir. Amanhã vai ser um grande dia. O caso está finalmente fechado. Não há mais de chefe em você. Nós mudamos o coração de alguém grande, como o próximo Prime Minister. Não há mais finais do que isso. Esse pode ser o momento de terminar nosso negócio. Eu tenho certeza que ele vai ficar bem agora. Você pode lidar sem eu estar com você. Não se preocupe. Eu não vou deixar de ir imediatamente. Mas se eu só ficar aqui, eu não me lembro de nada. Eu estou um pouco engrossado de você. Aqui eu estou. Eu ainda não encontrei nada sobre mim. Se eu só puder descobrir o que está na profundidade do Mementos. Vamos dormir. Você deve estar cansado. Eu não acredito que até o Shido-san teve uma mudança de coração. O que está na profundidade do Mementos. Nós estamos no lugar hoje, porque nós tivemos que cuidar de quem está em nosso caminho. Se um caso está instalado contra ele, tudo sobre nós também vai ser exposto. O que devemos fazer? Isso é exatamente por isso que nós nos juntamos para discutir nossas opções. O Prosecutor Nijima está muito sério em levar a Shido-san para a juízo, certo? Ela não está sob a sua comandão? Você tem que fazer algo! Sim, eu estou consciente, mas mesmo que nós nos evitamos ela de fazer isso, o que é o público? O conducto de Shido-san foi maluco. Nós apenas precisamos continuar suas políticas para um país rico. Um país rico? Você quer dizer aquele plano de avançar as ações alemães por controlar as pessoas? Depois disso, a pesquisa sobre isso deveria continuar. A pesquisa sobre esse plano de avançar, e continuamos eliminando qualquer pessoa que está em nosso caminho. Usando esse mundo, nós pediremos para construir um país poderoso. Nós mesmos nos mesmos vamos enfrentar as expectativas que nós tivemos de Shido-san. Um país poderoso, certo? Eu entendo. Mas mesmo se nós pudermos pegar onde ele deixou, os outros associados de sua equipe de quietão? Nós deveríamos estar bem nesse sentido. Um país poderoso, alguém que o Shido-san ajudou, sentiria que sua vida está em seu lugar depois de assistir essa conferência. Just como nós estamos agora. Em qualquer momento, parece que nós devemos primeiro parar esse caso de ser reunido, não importa o custo. Como nós podemos controlar a opinião pública? Infelizmente, apoio para o Shido-san ainda existe. Masayoshi Shido foi um herói, que caiu antes de conseguir os seus objetivos, e nós vamos levar a sua torta. Isso é o que nós vamos anunciar às místas das místas. Eu entendo. A consideração da panicação do público depois de perder o seu líder, eles podem lanchar com isso imediatamente. Mas se o público general se torna nosso inimigo, nós estamos terminados. Isso significa que não há retornos de volta. Então, deixe o Nijima para meu grupo. Podemos confiar em você em relação ao Shido-san? Nós vamos fazer para que ele precise de uma evidência psíquiatra. a avaliação psíquica. Todos, nós estamos no mesmo barco. Você melhor não esqueça disso. Então, você volta para a escola hoje, hã? Como se sente? Olha, Mona. Eu só espero não chegar atrasado. É, tem razão. Vamos desapressar e ir logo para lá. Eu só espero não chegar atrasado. Você viu a conferência de imprensa do Shiro? Parece que os fetalistas mudaram o coração dele mesmo. Eu não acredito que ele acabou se tornando um criminoso. É, tch. Você tinha dúvidas, cara? Mas... O líder dos fetalistas não tinha cometido suicídio? Aquele vídeo que eles postaram online... ...antes da eleição era real? Eu não entendo. Eu não entendo. As opiniões estão todas espalhadas pela internet. Qual é o significado dessa eleição, afinal? O país está em apuros. Nós não temos primeiro-ministro. Aconteceu tão de repente nós... Podemos culpar ninguém por ficar confuso. É... Eu diria que até eu estou um pouco, mas... Estou esperando alguma coisa boa acontecer, para ser sincero. Ok. Isso é tudo por hoje. Essa é a nossa última aula do ano. Wait, what? O ano já está acabando, huh? Tanta coisa aconteceu esse ano que estamos, tipo... Para onde foi todo o tempo? Ah, mas... Ainda não acabou para vocês. Vocês ainda têm provas finais por três dias a partir de amanhã... Wait, what? What? Ninguém me... Eu tenho certeza que vocês já sabiam disso, não é? Não tem como vocês não terem começado a estudar ainda. Elas estão vindo. Querem vocês queiram ou não. Boa sorte. Ninguém me contou! Que é o Akami! Essa é a primeira coisa que nós recebemos quando voltamos para a escola. Ah, você tem estudado. É claro que não, Mona! Eu estava morto! Eu não acredito! Eu namoro a professora e ela não me fala quando tem prova. Shiro falou tudo na conferência, né? Por que você não está aparecendo nas notícias? Ah, eu tenho uma pergunta melhor para você. Por que você não me falou que tinha prova, Ryud? Você vê que ele devia não saber também. Ele é o Ryud. Ah, é porque ele é um político. É! Você devia saber que tinha prova! Eu não tenho dúvidas que o político tem algumas conexões. Mas, teoricamente falando, isso não deveria ter um impacto nas notícias. Ah, e quantas pessoas que viram na TV? Eles têm que ter visto aquilo! Todo mundo ouviu ele falando aquelas coisas, né? Sim! O que aconteceu não pode ser mantido em segredo. Isso vai se tornar aparente em breve. A irmã da Makoto está trabalhando no caso também. Eu tenho certeza que os resultados irão aparecer se formos pacientes. Vamos assumir que sim. O mais importante, nós temos provas de... Agora você me avisa! Muito obrigado, Makoto! Eu acho que elas vieram numa boa hora. Não, elas não vieram, garoto! Nós passamos por muita coisa ultimamente. Todos estão exaustos? Certamente elas vieram numa boa hora. Provas nunca tem uma boa hora. Elas são cansativas pra caramba. Mas até no que as coisas que a gente fazia. Boa sorte, pessoal! Cala a boca, Futaba! Você é a única que não faz provas. Eu não lembro pra você. Bom, é isso. É hora de enfrentarmos o Final Boss. As provas da Shujin. Desculpa que eu falo para mencionar suas exaustos. Eu estava ocupado lidar com alguns dos cronias de Shido. Bem, você é estudante, então é só que você está fazendo uma equipe de estudos. Você vai nos trazer algumas bebidas agora e agora, certo? Você nem tem exaustos. Desculpa que você está fazendo uma equipe de estudos. O que você está fazendo uma equipe de estudos. Você vai ter uma equipe de estudos. Vamos, não se torna tão fria. Você está dizendo que é tudo bem se eu falo? Nada de errado com isso. O que você está fazendo uma equipe de estudos ou não? Agora, agora, vocês. Só pense-se de mim como me ajudar. Eu não sei sobre isso. Eu só vou focar nas secções que provavelmente vão estar na testa. Você está muito pouco tempo. Você está fazendo uma equipe, né? Se ela está errado, nós moramos. Eu não quero morrer. Hum, é realmente tão ruim? Isso é todo dia para eles. Isso também afeta você. Bem, com suas gradeses, eu não estou muito preocupada. Mas você perdeu um monte de gradeses, então... Não pode ser difícil estudar. Oh, sim. Ele está bom em estudar. Eu me sinto meio meio de perdoado. Perdoado pode ser um pouco. Não se preocupe, Lady On. Mesmo se você não está muito bom em estudar, eu vou... Agora, vamos lá. O que você quer que eu te ensine? Eu não me lembro muito sobre os estudos sociais. Me, não me lembro. Eu me lembro uma coisa, mas... algo sobre o sol e o Mount Fuji. O sol e o Mount Fuji... Oh, sim. O primeiro lugar onde você pode assistir o sol em japan... é no pão de Mount Fuji. O professor disse que, embora a latitude e longitude são importantes... o importante é a altura. Você lembra tudo isso de tudo que o Rioji disse? Isso é incrível! Como se tivesse uma desfazinha? Ah, parece bom para mim. Eu não posso mais fazer mais. Então, tipo... Nós estamos fazendo o trabalho do Phantom Thief, certo? Nós aprendemos um monte de fazer isso. Mesmo se estudarmos e aprendemos o que podemos na escola... não é que não se senta muito importante? No final, é necessário para o Rioji. Você quer dizer isso de novo? Os tipos de experiências são importantes, mas... Common sense é apenas tão importante. Você deve saber melhor do que qualquer pessoa... como um adulto sem um common sense pode ser. Isso é um ótimo ponto! Algum dia você vai estudar na escola e se tornar adultos. Aí, quando você se casar, você vai precisar de um common sense mais do que nunca. Maravilha, huh? Você quer se casar? Maravilha, né? Temos que voltar para estudar. Isso conclui o último assunto. Ah, isso levou muito tempo. Nós acolhamos todas as partes difíceis, então você deve estar bem. Boa trabalho, todos. Vê? Você pode fazer isso se você puder. Ah, estamos finalmente terminados. Só Deus, uh, só sabe... Como é que eu digo, Gouken? Ryoji não é esperado. O que você disse? Bom, qualquer coisa acontece, acontece. Não é hora de que você se fechou? Cuidado em seu caminho para casa. Sucks que você tem que fazer exames, mesmo depois de mudar o coração do Shido e salvar o país. É difícil ser humano. Mas, olhando você, eu me sinto meio que desculpa de humanos. Você está feliz por ter voltado, mas está tudo igual. Bem, ao menos você não tem que se esconder mais. Já é alguma coisa. Sua liberdade condicional acaba em breve. Eu não sei muito dela, mas... Outras coisas devem estar afetando isso também, então... Fique quieto. Tudo bem. Jogar por baixo, né? Esperar a poeira baixar, e... Como vai o caso contra o Shiro? Eu não sei muito. Eu não pude ver minha irmã até hoje. Ela está bem. Eu tenho certeza que sim. Eu aposto que ela vai conseguir fazer isso. É isso aí. Digo, ela é bem talentosa. Tudo que podemos fazer agora é ficar de olho e ver o que acontece. É... Literalmente, está tudo igual a sair agora. Só esperar ela fazer o trabalho dela, enquanto nós fazemos o nosso. Finalmente, cara. Estava levando tanto tempo para isso, mas... Uma fila em festivais escolares. Kimono... Ah! Ah, calma. Carne grelhada. Eu sei o que é isso! É... Ah, eu esqueci o nome. É Kata. Alguma coisa Kata. Eu esqueci o nome do Kimono. É... E a Kata... Não... Fuck! Tá legal. Eu acho que eu não preciso disso no fim das contas para responder essa daqui. Essa daqui eu sei. É... Eu só queria acertar aquele ali primeiro, por conta própria. Mas... É... Geralmente, nesses eventos escolares, tem algumas barracas e tudo mais. Vocês já estão acostumados com isso. Tem até aqui no Brasil. Essas simples lojas que são criadas em eventos escolares pelos estudantes. Tem de todo tipo de coisa. Comida e produtos que você pode encontrar por lá. E a equipe dessas barracas precisa alcançar certas condições para abrir a loja. Como regulamentação da saúde e... Assumir algumas prioridades de segurança por lá. All right. I see. Uau! Nem eu acertaria isso! É, Mona. Você não acertaria muito. Já estamos no 27º. Você não acertaria nenhum deles. Impressionante como um gato não acertaria palavras cruzadas, não é? Na verdade, isso é bem comum. Bom. Como nós fomos deixados de molho, esperando as ações de açaí. Ainda temos um pouco de tempo. Só deixa eu ver se eu tenho um presente que eu queria ter aqui. Eu tenho aqui. Ah... Como nós temos um tempinho extra. Eu acho que nada mais justo do que aproveitarmos ele do jeito que estávamos aproveitando antes. Não se preocupem. Não vai ser mais um episódio de uma hora de... Confidence e tudo mais. Só temos essa noite para aproveitar, então. Me dê um tempinho, ok? Eu vou devolver o DVD e pegar outro, porque eu ainda tenho a falsa fé de que vamos terminar todos eles. Eu vou pegar esse daqui. Tzi. Só Tzi. Eu achei interessante o nome. Eu quero ele para mim. Muito obrigado pelos seus serviços e por confiar em mim todo esse tempo, moça. Eu sempre devolvo os DVDs. E agora para aproveitar a nossa loja, ela tem o nome de uma amiga muito próxima a minha. Que eu espero que esteja vendo essa série. Ela disse que vai ver. Embora ela nunca veja essa série. É impressionante como eu ainda sou feito de trouxa achando que eu vou poder apresentar esse jogo para mais pessoas. Pelo menos vocês estão vendo. Já é legal bastante para mim. E nós vamos sair hoje com a Raya. Sim. Porque ela tem um presente para nos dar, acredite ou não. Embora eu quisesse mesmo sair com a Lala. Como muita gente aqui iria querer. O Raya. Por favor. Me poupe das apresentações. Eu não quero perder tempo aqui falando com você. Você sabe o que eu quero. Eu sei o que você quer. Vamos só direto para o ponto. Eu queria comer sushi. Agora que eu recebi meu bônus. Você me trouxe alguma informação dos fiatos. Eu não trouxe informação dos fiatos. Mas eu trouxe uma coisa... Muito boa também. E cara... Eu acho que você vai gostar. Ok, então. Que tal o rio para o sushi em Ginza? Oh. Sounds good to me. Parece bom. Vamos lá. Eu pago para você. Oh. Ok. Eu acabei de ganhar meu bônus. Então. Eu quero comer um pouco de sushi mais caro hoje. Vamos. Pode pedir o que quiser. Oh. Valeu, Raya. Pensei nisso como um agradecimento por todas as informações que você me deu. Além do mais. Eu gosto de comer comida normal de vez em quando. Sushi caro para você é... Uma comida normal? Não se preocupa. Quando você tem oportunidades como essa, você tem que comer o quanto você consegue. É, eu concordo, mas... Ok. É por minha conta hoje. Pode chutar o... O pau da barraca. Eu não sei. Ah, você come bastante. Bem, eu acho que é normal para um adolescente da sua idade. Você só precisa compensar isso fazendo seu trabalho para mim. Eu conto com você. É. Ela já não está mais tão confiante assim no dinheiro que ela vai gastar comigo aqui. Bem, eu acho que eu vou indo. Vamos pegar um pouco de sushi para Lala e sair daqui. Cara, você é uma boa amiga. É, eu não sabia que você podia comprar isso. Ok, eu acho que eu vou te dar isso como um presente. Agora nós dois temos um pedaço que se complementa. Ah, sim. Ok. Conseguimos mais uma decoração para o nosso quarto. E eu acho que eu tenho uma coisa que eu posso dar para ela que vai ajudar no seu trabalho. E sim, o Haya seja grata, porque esse é o presente mais caro que eu comprei para alguém. Uh, esse é o último modelo. Ah, tão leve. Adorei. Jornalistas precisam de uma boa câmera para cobrir suas histórias. E essa daqui é perfeita para o meu trabalho. Muito obrigada, Turner. Eu sei que isso vai me ajudar muito agora. Ei, sem problemas. Quer dizer, você me pagou sushi. Eu acho que nada mais disso do que eu te pagar uma câmera super cara. Embora eu ache que o sushi até deu mais caro do que isso. Sushi no Japão é incrivelmente caro. Vocês não fazem ideia. O que é isso? Você acha que o representante Sheeran teve mesmo uma mudança de coração? Bem, muita coisa aconteceu e deixou ele cansado. Talvez ele esteja doente. Vai saber. Além disso, ele seria preso se isso fosse verdade mesmo. Oh, what? Talvez ele esteja esperando um anúncio oficial do governo que... De quem será o próximo primeiro-ministro. Eu não sei. Alguma coisa parece estranha aí. Enfim. Pera. Se não tiver nenhum problema mesmo com o representante Sheeran, eu gostaria de ter ele como nosso primeiro-ministro. Quero um pouco aí. Só tem problemas com ele. É. Eles ainda estão tentando apoiar o cara. Depois dele ter dito que é a culpa dele. Ei, Rildi. Bom dia. São exames. Nós somos os heróis que salvaram esse país, certo? Podemos ser exibidos de exames? E é só eu, ou não temos a sensação de alcançamento que eu pensava? Isso é isso! As pessoas estão tão confiáveis mesmo depois da conferência de pressão. Ele não foi arrestado, então acho que isso é esperado. Nós temos que deixar isso para a irmã Makoto. Mano, eu gostaria que exames iria mágicamente na hora de chegar à escola. Oh, Senpai! E bom dia a vocês! É muito tempo que nós nos conhecemos na escola assim. Obrigado por seus esforços e mudançar o coração do representante Shido. Se tudo bem, você é a pessoa que merece todas as graças, Senpai. Nós devemos ir em algum lugar para celebrar. Ah, vamos dizer que nós vamos pagar nossos primeiros respeitos para a Shrine. O ano de novo está a começar e tudo isso. Eu não sei vocês, mas agora, depois de ter visto minha namorada, eu me sinto muito mais determinado para fazer essas provas. Vamos lá! Uhul! Hoje é o primeiro dia das provas finais. Para começar. Tá legal. Escolha nesses gráficos quais que são chamados pelo nome chinês Yo-Yo. Conhecido como Diabolo. Aquele cara do Jojo, não é? É... É a letra D. É. Eu sei que o nome não é Diabolo, é Diabolo. Com V, mas no Japão só com B. Enfim. Essa parece difícil. Vamos nos acalmar e tentar fazer ela. Ok. Explique por que o ínfamos ladrão Nezumi Kyozo teve que aplicar maquiagem nele mesmo durante a sua execução. Antes da sua execução. Ele era bem famoso no período Edo, não é? Quanto dinheiro que ele roubou naquela época? Foi mais de um bilhão de ienes, se eu não me engano. Isso mesmo. Mas ele foi pego no final. Como resultado, sua sentença foi... Ter a sua cabeça exposta para todos. É. Ele estava em um desfile ou coisa assim, né? A sua cabeça lá. Parece dureza, mas... Tinha uma certa significância naquela época. Criminosos. Especialmente os mais famosos. Iam parar essas paradas para... Fazer uma performance no público. Sim. Eles queriam mostrar para todo mundo que... O cara foi pego e tal. As pessoas não ficariam felizes se não vissem... Ele todo daquele jeito durante a sua morte. Mesmo condenado como criminoso tinha que ser paciente com toda aquela multidão. Então, o motivo do Nezumi Koso ter a maquiagem foi para aparecer para as pessoas. Isso terminou a tempo. Aparecer, não, né? No caso, para... Dar uma sensação de... Fim de uma certa pessoa para as pessoas. Eu não consegui expressar isso em uma palavra só, mas... Basicamente isso. E quem está me ligando agora? Ah, oi, Kasumi. Olá, senpai. Oi. Eu não tive muita oportunidade de falar com você lá na escola, mas... Eu só quero avisar você que... Estou feliz que você está bem. Ah, obrigado. Bem legal da sua parte. Você se lembra da promessa que fizemos no terraço? É claro que sim. É sério? Eu fiquei tão feliz essa manhã que... Eu convidei você sem sequer pensar. Mas... Parece que podemos manter essa promessa de... Irmos visitar o templo. É. Tenho certeza que sim. Obrigada por voltar bem. Ei. Obrigado você por se preocupar comigo, minha fofinha. Ah... Desculpa por se preocupar. Você não tem que pedir desculpas. Eu só... Quero poder ter feito mais para te ajudar. Assim que as provas acabarem... Eu vou para um campo de treinamento local. Um campo de treinamento... Honestamente, eu... Não tenho certeza se eu deveria ir. Afinal... Você passou por tanta coisa. Mas... Agora eu não tenho que me preocupar. Posso finalmente focar no meu treino. Isso que eu vou poder comandar agora durante as provas. Bem... Antes, fala depois. Parece que nós realmente preocupamos a Yoshizawa. Só queria que pudéssemos mudar o que o público pensa de nós agora. É... As coisas estão bem estranhas, Mona. Não vou negar. Mas eu espero que depois tudo melhore. Na verdade, essa sensação de não saber o que vai acontecer e... Como as coisas podem melhorar... Ah, Oi, Ana. Ah... Outro dia de provas, não é? Nós finalmente derrotamos o Shido, mas... Ainda temos que passar por provas. Essas batalhas, uma após a outra, não são dureza. É... Eu diria que elas são mais difíceis do que o próprio Shido. O quê? Como assim? As provas não deveriam ser tão difíceis quanto mudar o coração de alguém? Não, calma aí. Foi só uma figura de linguagem. É claro que não são. Eu não achei isso de verdade. O Shido foi bem pior. É, ele foi. Amanhã é o último dia de provas. Vamos dar o nosso melhor. Eu acho. É... Tenta estudar um pouco de interpretação. Pra você estudar o clima aqui. Ah... Ah, Takamaki, senpai. Eterno, senpai. Que coincidência. Bom dia. Bom dia. Eu acabei de se barrar com o Jack também. Como estão as provas pra você, Yashisawa? Você parece bem ocupada com os treinos. Yes. Ah, sim. Mas tá indo tudo bem. Quer dizer, os treinos. Não as provas, mas... Enfim. Eu... Acabei dormindo enquanto estudava ontem à noite. É, eu também. Isso não é pra rir. Ah, vamos ver se a gente vai sair melhor hoje. Yes. É. Eu tenho que ver quanto de matéria eu consigo absorver agora de última hora. Não se preocupe, Yashisawa. Eu... Tenho certeza que você vai tirar uma nota dentro da média, pelo menos, pra passar. Enfim. Agora é conosco. Lápis apontados. Borrachas apóis. Vamos lá. Para o segundo dia. Qual dessas cartas representa o Holy Grail ou uma taça? É, coração. É, copas. De acordo com a lei judiciária japonesa, qual a possibilidade de um infarto ir para a corte? É, de ser um atendente. Eu esqueci a palavra em português. Mas é, ele pode... Não precisa ter idade nem nada. Eu lembro disso. Independente da idade, tu pode ir pra tribunal. E foi fácil. Só isso. Literalmente. Duas questões. Easy. O que aconteceu com o Shido? Alguém sabe de alguma coisa desde a conferência? Ah, eu tinha tantas esperanças por ele. É inaceitável pro Japão ficar sem um primeiro-ministro. Eu espero que... Ele consiga voltar... Tirar por cima agora. É. Honestamente, ninguém é qualificado. Melhor que ele. Todo mundo aqui perdeu a cabeça. Como eles podem confiar no Shido ainda? Eu não sei, Mona. Eu também tô pássimo com isso. Hoje é o último dia de exames. As coisas estão indo bem para você? Eu estou fazendo o mesmo que o usual. Bem, não tem problemas. Eu estou bem com isso, mas... Minha irmã não chegou nesses últimos alguns dias. Eu acho que ela tem muito na mesa para construir um caso contra o Shido. Ele tem conexão com poderosas pessoas. Eu tenho certeza que eles querem ele secundado para salvar suas próprias vidas. Não vou mentir. Meu coração ficou dividido. Eu acabei de ver a Shizawa. Agora eu tô vendo a Makoto. É muita pressão. Mas agora, no último dia de provas que nós não sabemos de nada, porque foi matéria da época que nós não estávamos vindo para cá. Qual país se refere quando a pessoa que controla a política por trás dele é um primeiro-ministro vestindo preto? É o Japão. Primeiro-ministro só pode ser o Japão. Não tem nenhum... Quer dizer, eu acho que não tem nenhum outro país que use esse termo para esse sentido específico. Nós também não aprendemos essa. A palavra japonês dokyu se traduz para massive. Qual palavra em inglês é inspirada na inicial do dokyu? Dreadnought. E eu só sei disso porque eu vi na internet, mas... É basicamente porque é escrita do mesmo jeito. Dreadnought e dokyu são escritas exatamente... Tem o mesmo fonema, na verdade, mas são com kanjis diferentes. Na verdade, o segundo kanji é igual. Mas enfim. Essa última questão aqui é automática. Depende do nosso knowledge. De acertarmos ou não. Nós temos o melhor knowledge possível, então... Eu tenho certeza que tiramos nota máxima nessa prova, Mona. Eu tô bem confiante disso, pelo menos. Não deixe sua guarda abaixo até o Shiro ser preso, entendeu? E... Tente ficar por baixo na poeira. É, tudo bem. Não vou chamar muita atenção. Nós... Só vamos para um outro mundo agora, Mona. Para chutar a bunda de um montão de Shiros. Mas tecnicamente isso não vai chamar atenção, porque ninguém vai nos ver fazendo isso, então... Vamos para o Mementos, galera. Mas antes vamos ver as missões. Bom, agora que todos estão aqui, essa é uma boa oportunidade para vermos as missões. Vamos começar com... Essa daqui de... Um cara que é muito perigoso, que está em Shibuya. Ele não ataca só... Quer dizer, ele só ataca os mais fracos. É sério? Igual todos os outros alvos que nós já enfrentamos. Bom, nós temos que punir esse cara também. Você vai mesmo ler em voz alta todos os casos e inventar o que os personagens estão falando. Sim, eu vou. Porque são só três casos, então... Esse daqui é sobre um cara que ataca as mulheres. Ele acredita que todas as mulheres devem ser conquistadas. E ele aproveita para fazer as garotas irem umas contra as outras. Aparentemente, ele tem feito várias se acidentarem até uma sair da escola. Ah, qual é esse cara? Mas temos que mudar o coração dele. Eu concordo, mas... Eu acho que todas as mulheres são para serem conquistadas por ele. Sério? Isso não é meio perigoso para você ir lá? Sem chances! Mas... Eu acho que não dá para ter certeza no Mementos. Vamos tomar cuidado de qualquer jeito. Esse é o espírito! Eu não gosto de caras que tratam as outras pessoas como lixo. Vamos logo mudar o coração desse cara. É, falou e disse. Nenhuma objeção, certo? Bom, estamos prontos para isso se você quiser. É uma decisão unânime. Ok. E era tudo isso que faltava agora. Vamos acabar com os alvos no Mementos! É, ele falou desses dois. Mas vocês sabem claramente que nós temos mais um alvo bem aqui que nós liberamos da última vez. Com a loja de flores e tudo mais. O cara que estava assaltando as pessoas. Atacando elas, na verdade. Ó, não vamos deixar isso barato para ele. E agora, se preparem para uma transição muito esquisita enquanto vamos para lá. Uh! Aí está ele! É a Sharon Naguri! Ele tem esse olhar louco nos seus olhos. Aparentemente ele ataca as pessoas indiscriminadamente. Nós não podemos deixar ele solto por aí. Só seria mais perigoso para as pessoas. Nós temos que dar um jeito nisso. É, nós vamos. Porque ele é nível baixo, então vai ser muito fácil. Ei, vocês são os fetotis. Vieram me ver. Ah, acho que eu sou famoso. Ah, Céus! Você é do pior dos tipos. Ah, eu posso ajudar você. Vocês não vieram para conseguir uma briga comigo, não é? Ah, para de se fazer de trouxa. Estou fazendo um favor para o mundo. Temos um problema enorme de grande população de idosos. Peço para esse início do meu próprio jeito de fazer justiça. Enfim, isso não envolve vocês, moleques. Ai, não! Ele vai virar um Kinky! Essa, não! Uma Sharon da época da Makoto. É, esse cara, ele vai sofrer um pouquinho na nossa mão. É o que a gente ganha por demorar muito para fazer uma missão. Ele é uma Sharon de nível baixo, então... Vocês já vão ver como isso vai se sair agora. Ele tem muito HP, isso não é mentira, mas... Eu, sinceramente, acharia muito difícil esse tipo de Sharon para o nível que a gente teria que enfrentar ele, mas... Em compensação... Ele não dá dano nenhum, então... Não temos que nos preocupar aqui. E os status dele, fora o HP, são bem baixos. Eu posso... Tomar o tempo que eu quiser aqui e... Brincar um pouquinho com o Arsene. Megdolan. Isso não deve dar muito dano porque o Arsene está a nível baixo. É. O Arsene está a nível 40 e pouco, cara. Nós já estamos 60 e tal. Mas Megaton... Uou! Ok! Não é um dano tão alto assim para o atual momento. É um dano esperado, mas... Eu só consigo imaginar quando eu vejo esses números... Como seria se o Ryu tivesse com um Charge e um Earth Beam... Não, aliás, um Charge e um Matarokaja, por exemplo. Seria incrível, cara. Mas, bom... Não está incrível quanto esse One Shot... Ok, Joker. Você acabou com as minhas expectativas. Você não tinha Charge e nem Matarokaja. Eu realmente estou curioso para saber quantos danos você daria... Se acertasse esse Cristo com esses status. E... Ah, o que foi que eu fiz? Eu tive mais que as pessoas. Ah! Pede desculpa, não vai adiantar. Você atacou um monte de gente, não é? Ah! O que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Você pode se entregar. Você vai contar tudo para a polícia. Né, Makoto? Me entregar? Eu acho que não tenho outra escolha. Eu estimo fazendo coisas terríveis. Eu preciso pagar. E conseguimos uma carta de Charge. Holy shit. Nós tivemos sorte de conseguir pegá-lo antes que alguém morresse. Deveríamos ser gratos por isso. É. E mais gratos ainda pela carta de Charge. Yusuke, tu viu isso? Ok. Agora que nós estamos chegando já no último dos andares. Nós finalmente podemos dizer que terminamos a maioria das coisas do Mementos. Oh, não. Pera. É a Cheryl do Asakusa? Você está agindo como se esse fosse o lugar dele? Ele é um produtor do mundo do entretenimento. Destruindo o sonho de jovens garotas, não é? Eu não posso deixar ele livre. Eu vou acabar com ele se vocês... Mesmo se vocês me pararem. Ninguém vai tentar parar você, então relaxa aí, tá bom? Vamos lá. Ah, e aí está ele. A última Cheryl guardando o último andar do Mementos. Ah, os Phantom Thieves? Vocês vieram para eu administrar vocês? É, tá bom. O que você tem feito com aquelas garotas? Oh, vocês entenderam errado. Eu só estou dando uma chance para elas se promoverem. Elas não entendem que você tem que pagar um preço para sobreviver nessa indústria. Falando nisso, vocês parecem bem populares. Por que não me tornam seu agente? Eu posso administrar vocês e levá-los para os showbiz. Não seja estúpido. Nós aqui vamos administrar você. Ora, não pense que vocês são incríveis assim. Sou só um bando de costurares amadores. Ok, entraram na minha lista negra. E agora eu terminei. Isso vai dar muitas piadas. Aí vem ele. É, e aí está ele. A Cheryl de Asakura. Mas para os mais íntimos, o Mara. E se vocês quiserem realizar seus sonhos, tudo o que vocês tem que fazer é me ouvir. Cara, eu me cortei ali no meio da fala. Até que encaixou muito bem. Bom, eu não vou ouvir o que um pênis falante tem para falar para mim, Mara. Então, só tome esse Freydine na sua cara. Um wiki logo de cara. E essa batalha não vai ser das mais fáceis. Embora seja um alvo do Mementos. E até agora, eles têm sido relativamente fáceis. Mas, como eu disse, essa é a última Cheryl de alguém que nós temos que enfrentar no último andar do Mementos. Então, ele é um desafio para nós, sim, nesse nível. O que significa que nós não podemos pegar leve aqui, igual nós temos feito com outras pessoas que encontramos por aí. Então, nesse caso, vamos usar o Trompeteer para dar um wiki nele. E ao invés de usar o Alotsaki, que daria muito pouco dano, nós só vamos usar o Maracunda agora do Trompeteer também. Aproveitar que nós temos esse combo aqui perfeito para ele. E agora sim, eu tenho um One-Shot Skill da Haruki. Se acertar, nada mal. Agora, Ryuge, você sabe que eu quero de você, não é? Deu o charge em si mesmo. Em seguida, nós vamos dar muito dano no seu turno. Vamos continuar, agora, aumentando a nossa defesa, porque, sinceramente, esse cara machuca. E eu não quero ser o cobaia disso para mostrar para vocês quanto dano que ele vai dar sem o Maracunda. Ele vai dar o charge agora, na verdade. Isso é pior ainda, cara. Mas tudo bem, ainda temos um turno. Temos o charge e, meu Deus, a gente tem muito dano aqui agora para dar. Ainda assim, eu vou dar uma Freydine, porque... Ah, não, calma. Tá legal. O que é esse dano? Vamos dar mais dano mesmo nele. Eu poderia ir por um dano físico, mas, pensando bem, eu quero esse wiki para poder dar um Battle Pass direto para o Ryuge, que está com o charge também. E assim ele consegue facilmente dar bastante dano no seu Megaton Raid. E, cara, era isso que eu queria. Estava esperando muito dano de você, Ryuge, e você nos entregou ele. Eu vou dar o tetracar no Joker agora, porque... O cara está com o charge, tá o Rukaja. Eu não quero ser o cara que vai arriscar isso agora. No próximo turno nós, com certeza, vamos vencer ele, então... Vamos só manter esse buff aqui com todo mundo e... Estou sem parar de dar um de bastante dano aqui agora. Ele não vai conseguir atacar o Joker. Uou, pera! Se eu atacasse com o Ryuge, eu, com certeza, teria matado ele. Hã, eu não esperava por essa. Mas tudo bem. Ele só teve chance de dar um hit nessa batalha inteira. Ele não terá mais essa oportunidade de novo. Ele focou a pessoa errada. Na verdade, não tinha que ele focar. Eu tinha o tetracarne, então... Vamos só acabar com isso logo. Tudo bem, level up. New move! What do you think? Behold, the new me! Tá no chão? Ah, vocês estão dizendo que o jeito que eu faço as coisas estava errado esse tempo todo? É óbvio que sim. Ah, aqui. Não, você pegou bem fácil. Você tem feito tudo o que queria sem se preocupar com os danos que causava. Eu vou pedir desculpa para as garotas. Eu vou fazer alguma coisa para mostrar minha sinceridade. Como você pretende fazer isso? Eu vou pensar no caso, mas eu vou fazer de tudo. Não importa o que... Eu duvido que você me dê algo melhor do que um charge, mas é... Não, pera. Na verdade, isso não é nada mal. Se eu ouvir sobre você de novo, é bom você estar pronto, ok? Calma, né? Já passou. Tá tudo bem agora. Nós derrotamos ele. Não, mas eu entendo ela. E bom, com isso, senhoras e senhores, nós chegamos ao último andar do Mementos. Não teremos que ver esse lugar nunca mais em nossas vidas. A não ser que essa porta se abra algum dia, mas não é o caso agora. Tudo que nos resta é pegar esse último stamp e dar o fora daqui. Eu vejo vocês lá em cima. Na verdade, eu vou só teleportar. Eu ia cortar o vídeo, mas não tem necessidade. Bom, é isso. Missão cumprida. Finalizamos todas as missões que nós tínhamos do Mementos. E agora tudo que nos resta é voltar para o mundo real. Algumas coisas vão acontecer em breve, então... Eu acho que é um bom momento para finalizarmos esse episódio. Eu não sei vocês. Então, é. Muito obrigado por assistirem. Depois de todas essas missões. Eu acho que eu posso descansar um pouco. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais.